Música Matheus da Silva Rezende, o fausto sobrinho do miliciano Luiz Antônio da Silva Braga, Osinho, morreu durante um confronto com policiais civis nesta segunda-feira na comunidade Três Pontes, em Santa Cruz, na zona oeste do Rio. Criminosos atearam fogo em ônibus e o BRT teve o serviço interrompido na região. Imagens gravadas por moradores da comunidade Três Pontes mostram um helicóptero da polícia civil sobrevoando a região e barulhos de tiros são disparados. A operação aqui na favela aqui agora. A chapa está quente. De acordo com a polícia civil, a troca de tiros ocorreu durante uma operação da Coordenadoria de Recursos Especiais, a CORE, e do Departamento Geral de Polícia Especializada, a DGPE, na região. Matheus, apontado como o segundo da hierarquia da milícia da região, chegou a ser socorrido pelos agentes e levado para o Hospital Municipal Pedro II, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade hospitalar. Por volta das 15h20, um ônibus foi atravessado e incendiado na Avenida Cesário de Melo, em Cosmo. A orientação é para que pedestres e motoristas evitem a região. A Mob Rio, concessionária que administra o BRT, informou que, por questões de seguranças, as linhas que circulam no corredor trans-oeste foram suspensas temporariamente na tarde desta segunda-feira. Estão rodando apenas as linhas 22, 13 e 25. O crime contra o setor de transportes por ônibus virou rotina no Rio de Janeiro. Mais de 20 ônibus que atendem à população carioca foram incendiados por criminosos, evidenciando a inação do Estado diante desses episódios de violência extrema, em que o direito de ir e vir do cidadão é esquecido. O Rio Ônibus, mais uma vez, repudia com veemência o ocorrido e apela às autoridades públicas para que tomem uma providência com urgência. É preciso dar um basta nessa situação. Ainda segundo a Mob Rio, um articulador da antiga Frota Azul foi incendiado. Houve também uma tentativa de colocar fogo em um padrão da nova frota, que estava fora de operação, mas o motorista apagou e o ônibus já está na garagem. Um segundo ônibus foi incendiado na Avenida Antares, em Santa Cruz. A vista fechada. Fausto é acusado de envolvimento no assassinato do ex-vereador Jerômeno Guimarães Filho, o Jerominho, e seu cunhado Maurício Raul, em agosto de 2022, na estrada Guandu Sapê, em Campo Grande. Além dele, outros cinco criminosos, entre eles e Zinho, responde por homicídio e associação criminosa. As investigações apontam que a execução foi motivada por uma suposta tentativa por parte de Jerominho de retomar o comando da milícia que atuava na Zona Oeste. Matheus e Zinho fazem parte de uma das maiores milícias do estado do Rio de Janeiro. A organização criminosa conhecida como Família Braga, ou Bonde do Zê, Fausto é o terceiro da família a morrer em confrontos com a polícia civil no Rio. Em 2017, Carlos Alexandre da Silva Braga, o Carlinhos Três Pontes, morreu em uma operação da Delegacia de Homicídios da capital. Em 2021, foi a vez de Wellington da Silva Braga, o ECO, morrer depois de reagir à prisão em uma casa em paciência na Zona Oeste do Rio. Depois disso, seu irmão Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho, assumiu a maior milícia do Rio de Janeiro. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, parabenizou a Polícia Civil pela operação contra o crime organizado na Zona Oeste do Rio na tarde desta segunda-feira. O crime organizado não ouse desafiar o Estado. Nosso plano de contingência já está ativo desde as primeiras horas. Todo contingente da Polícia Militar, da Polícia Civil, está nas ruas, garantindo que a ordem seja estabelecida, garantindo que a vida da população volte ao normal. A nossa população queria lamentar o ocorrido no dia de hoje, os transtornos do dia de hoje, mas queria garantir que nós não arrefeceremos em nada a luta contra a criminalidade. Não daremos um passo só para trás. O Estado não será tomado por criminosos. Esse plano de contingência já está trabalhando e eu não tenho dúvida que amanhã já será um dia com muito mais ordem, muito mais tranquilidade para que a população tenha o seu direito de ir e vir, salvo aguardado. Na ação, o miliciano Matheus da Silva Rezende, conhecido como Faustão e sobrinho de Zinho, chefe da maior milícia do Rio de Janeiro, foi baleado. Ele chegou a ser levado para um hospital, mas não resistiu e morreu na unidade hospitalar. Mais de 30 ônibus foram queimados e diversos bairros da cidade foram afetados pelos incêndios após a confirmação da morte do miliciano Faustão.